Item de número 19, processo número 48500-006460-2012-89, recurso administrativo interposto pela Miquelinha Administração de Bens Limitada em face do despacho número 436 de 2014, emitido pela SGH, que negou o pedido de prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH Santa Fé e revogou o despacho 4060-2012, transferindo o registro da empresa para a condição de nativo. Relator diretor José Jorosa. Por meio do despacho 4060-2012, a Miquelinha Administradora de Bens obteve registro ativo para a realização do projeto básico da PCH Santa Fé, ocasião em que ficou estabelecido o prazo de fevereiro de 2014 para a entrega dos estudos. Em 19 de fevereiro de 2014, a referida empresa protocolou o pedido de prorrogação de 480 dias em decorrente da suspensão jurídico-ambiental relativa à implantação de usinas de deleto na bacia do Alto, Rio Paraguai, onde se situa a PCH Santa Fé. Mediante o despacho número 436 de fevereiro de 2014, a SGH decidiu por não conceder a prorrogação solicitada e por conseguir transferir o registro para a condição de nativo. A Miquelinha foi notificada da decisão em 5 de março e, conformado com o referido à decisão, a Miquelinha interpôs recurso administrativo em 14 de março de 2014. Exercindo o juiz de reconsideração, a SGH manteve a decisão recorrida, conforme consta na nota TEC 297, de 27 de maio de 2014. Em 2 de junho, foi designado relator do assunto. E como forma de comprovar a adiantada situação nos trabalhos de elaboração do projeto básico da PCH Santa Fé, que a lei protocolou em 15 de agosto, após reunião realizada em 7 de agosto de 2014. Com esse relator, cópia dos três volumes relativos ao relatório final do projeto básico. Minuta de abril de 2014, ao tempo em que informou que em cinco meses consegue concluir os trabalhos de elaboração do projeto básico. É o relatório. Procuradoria. Faça de recurso em faça do despacho 436-2014. A questão aqui é essencialmente técnica do juízo de discricionalidade da diretoria, do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9427, matéria que está em condição de ser deliberada pela diretoria. O recurso é tempestível e, portanto, deve ser conhecido. No médico, conforme já demonstrado, será demonstrado a seguir a prorrogação de prazo para a conclusão do projeto básico do PCH Santa Fé, à medida que deve ser adotada. A PCH Santa Fé, com potência estimada de 3 megawatts, situas no córrego Ponte Vermelha, na sub-bacia 66 da bacia hidrográfica do Rio Paraná, nos municípios de Camapuã, São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul. E verifica-se que a Miquelin já desenvolveu grande parte dos estudos conforme documentos acostados aos autos e que não há concorrentes. Com efeito, a recorrente protocolou o fardo de documentação contendo, entre outros, estudos cartográficos, estudos geológicos, geotécnicos, estudos hidrometeorológicos, desenha com mapas de aproveitamento e acesso, mapa geológico do local de aproveitamento, esquema de participação de queda, mapa de clima, mapa geológico, mapa geomorfológico, mapa de uso e cobertura vegetal, da área de influência, barrar, do vertedouro, galeria de desvio, do canal de adução, circuito de geração, etc. Ademais consta dos autos, as informações de que a interessada já concluiu os trabalhos de identificação, cadastramento e negociação de aquisição das terras necessárias à implantação do empreendimento e já efetuou o pagamento da maior parte da área onde a usina será implantada. Observa, portanto, que a empresa não ficou inérte a despeito da suspensão jurídica e ambiental relativa à implantação de usina hidrelétrica na bacia do alto rio e do Paraguai. E no ponto, ressalto que, embora eliminar que suspendia a expedição ou a renovação de licenças ambientais tenha se derrubada, em decorrendo do recurso ter posto pela Abragel, o mérito da questão ainda encontra-se em análise. É certo que a suspensão jurídica e ambiental mencionada, conforme salientou a SGH, não impede a realização de estudo do projeto básico. No entanto, forçoso reconhecer que, diante da situação de incerteza com relação aos licenciamentos ambientais, na região exige-se zelo e prudência por parte da interessada, considerando que os estudos são laboriosos e de custos elevados. Nesse sentido, não vislumbra alternativa, senão a concessão de prazos adicionais de cinco meses, conforme a informação atualizada constante dos autos para que a Miquelin conclua o projeto básico da PCH Santa Fé e submeta a SGH para análise. E daqui, na verdade, ele demorou um pouco, porque enquanto mantinha a liminar, ele não tinha certeza se essa liminar seria derrubada. Então, ficava difícil, e era uma liminar que foi solicitada por uma procuradora federal, então demorou-se um tempo bem razoável. Tanto impediu o licenciamento de qualquer empreendimento no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Então, do exposto, e considerando o que consta do processo, em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Miquelin Administradora de Bens em face do despacho 436-14 emitido pela SGH, para numéreo dar-lhe provimento e por conseguinte restabelecer a condição de registro ativo para referir da empresa concluir e apresentar a SGH o projeto básico da PCH Santa Fé no prazo de há cinco meses e até cinco meses, a contar da data de publicação dessa decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de conhecer do recurso administrativo interposto por Miquelin Administração de Bens Limitada em face do despacho nº 436-2014 emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos e Doe Energético SGH para numérito dar-lhe provimento e por conseguinte restabelecer a condição de registro ativo para referir da empresa concluir e apresentar a SGH o projeto básico da PCH Santa Fé no prazo de até cinco meses a contar da publicação da sua decisão. Próximo item.